Olha, pra você que tem uma roçadeira 63 ou 65, principalmente essa da marca Nakazaki ou algumas outras por aí, é uma complicação do tamanho do mundo na hora que você tem que trocar um kit desse aqui dela, quando você tem que fazer a parte de cima do motor, por quê? A compatibilidade. Então é uma canseira, eu tenho certeza que eu estou falando pra muitas pessoas que já compraram e quando chega aí não dá certo de jeito nenhum, ou fica grande ou fica pequeno. E eu tenho ele completasso pra sua roçadeira 63 ou 65. Você pode entrar em contato comigo, vai completinho, vai com o pino, as travas, os anéis, o pistão, a camisa, uma vela e todas as juntas, inclusive até a junta lá que você coloca no escapamento, junto do coletor, junto do carburador, ou melhor, junto do carburador, junto do coletor, junto do motor e muito mais. Se você tem interesse, tem necessidade, é só entrar em contato aqui, meu amigo, manda original. E não é da marca Nakazaki, não, viu? E é original, tampa, tampa, top de linha mesmo. Olha o nosso contato aí. Não deixe de seguir-me aqui na rede social, porque eu estou sempre postando coisas aí pra você. E aí, inclusive, se você adquirir um kit desse aqui, eu vou mandar pra você no seu WhatsApp um videozinho te ensinando a trocar e você não vai gastar com mecânico. Já vai ganhar o curso grato. Olha o nosso contato aqui. E aí